A tão famosa marca de um milhão de reais, um milhão de reais é bom demais, é aquele negócio de filme, só de pensar, um milhão de reais parece coisa de filme, está longe para alguns e está mais próxima para outras pessoas, se você quer fazer parte do time que está mais perto dessa meta de um milhão, assiste esse vídeo, esse vídeo aqui já te dá metade do caminho, que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo a fórmula que vai fazer você chegar bem mais rápido do teu objetivo de um milhão, e não vai ser enrolation nem coach não, vai ser prático, dica prática que funciona, matemática fica até o final desse vídeo, vamos lá Fala galera trans, Peter aqui, vocês já perceberam que eu gosto demais de falar sobre esse tema de investimento, que realmente uma galera tem como meta investir e ter uma grana no futuro, porque muita gente quer isso, investir e ter grana no futuro, fora que eu possa abrir os olhos de outras pessoas também para algumas oportunidades, e eu gosto sempre de dar algumas dicas nesse caminho do investimento, e não só chegar pega teu dinheiro investe aqui, pega teu dinheiro investe ali, porque no caminho você vai juntando o teu cofre forte, chupa patinhas, vão surgir muitas oportunidades, mas é que eu quero realmente te dar umas dicas práticas de de melhores rentabilidades ok, então se a gente levar em consideração a média de investimentos, e um investimento constante o tempo todo, uma pessoa pode levar de 20 a 40 anos investindo todos os meses para chegar nesse fim gerado um milhão de reais isso eu estou pensando investindo pouco ok, beleza? mas eu descobri uma coisa que pode reduzir o teu caminho pela metade, de verdade pela metade, às vezes menos da metade, já pensou por exemplo quando você começar a investir com 20 anos de idade, e você chega lá para os seus 39, no auge da tua vida já ser um milionário? é exatamente o que eu quero te mostrar aqui agora, então metralhe esse like que vai ajudar demais, metralhado o like, obrigado galera de coração, eu sei que está sendo muitos milionários aqui hein, não vai esquecer os amigos hein, quando encontrar na rua vai ter que me dar um toque, obrigado galera, vamos lá, bom antes de começar eu quero colocar só um pouquinho de história de contexto para vocês entenderem a minha relação com investimentos, quando vocês olham para mim e falam assim, caramba o Peter deve ter sido sempre um grande homem de investimentos né, pelas aquisições que ele tem hoje, não, não é verdade né, às vezes vocês julgam porque vocês veem as coisas que eu mostro nos meus vídeos, hoje eu invisto, hoje eu invisto bastante graças à patroa que está aqui do meu lado jogando um joguinho enquanto eu estou fazendo esse vídeo né, até olhou para mim aqui agora, pode fazer um som André? Obrigado, obrigado, ela é responsável pelos investimentos, hoje a gente conversa tal, mas ela fica responsável, só que no início eu não pensava em investimento, quando eu estava no meu início de relacionamento com a Andresa, a gente trabalhando tal, mesmo sobrando um dinheirinho de vez em quando, a gente gastava, a gente gastava, e assim a minha relação com o extrato bancário era aquele negócio, ver você Andresa, porque eu não quero porque o meu extrato bancário era tão vermelho, era tão negativo que eu não queria nem ver, ver você Andresa e até hoje isso me persegue, surreal, isso me marcou tanto que hoje, mesmo sabendo que está no azul, eu acho né, obrigado, mesmo assim eu não vejo o meu extrato, mas eu sei que sobra e a gente vai sempre investindo, mas lá atrás eu não pensava em investir ok, hoje em dia eu percebo como eu cheguei até tarde, mas como está fazendo uma diferença gigante para minha vida hoje, o investimento, e eu posso falar o seguinte, hoje se eu parar de trabalhar, só os meus investimentos, só os meus investimentos já vão render basicamente ali próximo ao que eu faturo de renda ativa né, próximo ao que eu faço de dinheiro trabalhando na internet, por exemplo com esse canal, com os outros canais, com esse produto, ou seja, os meus investimentos chegaram a um valor que pode me possibilitar uma renda passiva na idade que eu estou, lógico, eu sou empresário, eu tenho muitas empresas, eu trabalho pra caramba, eu consegui crescer bastante, então eu consegui acelerar esse processo, não vai ser assim pra todo mundo, pra um de você mais rápido né, mas a questão aqui é que quando você consegue tirar do teu investimento uma grana que faça você respirar cara, cara, assim galera, vai te dar um alívio tão grande, é tão surreal, é uma sensação tão libertadora que não tem como descrever, por isso que investimento é uma coisa que você tem que começar a pensar agora, porque ele tem resultado com o tempo pô, então agora a gente pode ir direto para as contas, já estou falando muito aqui, dei um storytelling, mas agora eu quero ir para as contas vamos começar falando sobre poupança todo mundo já ouviu falar, mas se pedir para explicar não sabe, o que é poupança, sabe mais ou menos poupança é o investimento mais popular num país completamente leigo investimento, isso faz todo sentido, vocês vão saber já já o porquê a poupança ela é oferecida por várias instituições financeiras, né, todas, todos os bancos do país oferecem a poupança e atualmente a rentabilidade anual da poupança está em 6,5%, eu preciso dizer para vocês que é baixíssima porque de repente vocês não tem nem padrão para saber quanto que está, né, a taxa de juros anual mas enfim, 6,5% é muito baixo, é abaixo da inflação, ou seja, você colocar teu dinheiro na poupança você vai estar perdendo dinheiro com o tempo, e isso que em todos os países do mundo vem sofrendo com alta de juros decorrente aí de vários problemas, vindos principalmente da pandemia e da guerra, então a poupança vai cada vez, parece que vai perdendo mais a poder de correção, né, vai cada vez baixando mais o reajuste, em 2018 a rentabilidade da poupança ficou em 4,5% ao ano só para vocês terem uma noção, com lucro real de quase 1% ao ano, é muito pouco, quase igual você deixar seu dinheiro no colchão ou seja, é um rendimento com rentabilidade baixa, baixíssima, mas também tem um risco baixo, entende? você sabe que você vai deixar na poupança, o que pode acontecer pra você perder aquele dinheiro lá? basicamente, sei lá, só se o banco quebrar, então o risco é muito baixo, não é o ideal pra gente que quer chegar nos 1 milhão de reais rápido sabe, no menor espaço de tempo, a poupança é o pior do que você pode usar ali, só é um pouquinho melhor do que colchão que você botar seu dinheiro no colchão, então bora calcular aqui, ok? se a gente investisse 500 reais numa taxa de 6,5% ao ano, pra gente chegar no 1 milhão, a gente precisaria de quase 40 anos de estrada pra juntar essa grana sendo que sem os juros compostos, a gente acumularia um capital de 234 mil, o resto seria juros compostos, ok? então significa o que? você ia colocar 500 reais todo mês na poupança, próximo desses 40 anos, você conseguiu tirar do teu dinheiro 234 mil o resto desse, pra chegar no 1 milhão, foi os juros, foi a correção que colocou pra você lá, ou seja, mesmo que o investimento não seja o melhor de todos é muito melhor do que você não investir ou até mesmo você juntar dinheiro no cofrinho, no colchão, por isso que eu falo poupança é melhor do que colchão, beleza? agora vamos pro CDI bom, a nossa próxima opção são os investimentos em CDB pra quem não sabe, o que é isso? o que é CDB? o CDB ele significa certificado de débito bancário e traduzindo pro português bem falado né, porque mesmo assim fica complicado é uma maneira que você empresta dinheiro pro banco e ele te paga com juros ou seja, o banco tá pedindo dinheiro emprestado pra você e ele vai te pagar com juros bem maior que o da poupança como eu falei no caso da poupança, os juros estão mais altos do que o normal e agora o CDI, nesse momento o CDI tá batendo na casa dos 13,65% ao ano é o dobro da poupança antes da pandemia tava chegando perto dos 3, 4% ao ano percebe como já aumentou pra caramba? eu tô falando isso pra vocês porque a gente tá vivendo uma alta de juros o que quer dizer que em condições normais esses anos que a gente precisa pra chegar lá demorariam muito mais do que demoram hoje então esses 13,65% que eu tô falando pra vocês do CDB, do CDI teoricamente né, a gente espera que esses juros vão baixar e você vai demorar mais pra chegar nos 1 milhão por quê? porque os investimentos de renda fixa que são os dois que eu citei até agora tem baixíssimo risco, ou seja, você investe e praticamente só tem retorno tem que pensar o seguinte né, é um gráfico de x né quanto mais risco você tem, mais retorno ele te traz quanto menos risco, menos retorno ele vai te trazer então o que eu falei, só vindo pro CDI né, saindo da poupança pro CDI a gente já dobrou a taxa de juros então o tempo que a gente precisa pra chegar no 1 milhão baixa demais né então bora fazer as contas aqui pra ver quantos anos a gente precisa pra chegar nesse set disso aí nesse 1 milhão, seguindo de novo a lógica dos 500 reais por mês, 500 reais todo mês numa taxa de 13,05% ao ano em 25 anos a gente conseguiria alcançar a marca de 1 milhão de reais olha isso, a gente pulou de 40 anos né, de poupança, pra 25 anos do CDI, mas esse ainda não é a surpresa que eu queria mostrar pra vocês antes de eu falar né, durante esses 25 anos a gente acumularia um total de 150 mil reais o resto são só juros compostos dos 500 reais você tá colocando por mês você acumularia nesses 25 anos de CDI 150 mil, significa que se você tivesse pegando esses 500 reais em vez de colocar no CDI, colocasse no teu colchão depois de 25 anos você acumularia 150 mil reais então o que acontece? no colchão você ia tirar, ia ter 150 mil reais depois de 25 anos, no CDI você passar 25 anos ia abrir né, esse cofrinho ia ter 1 milhão de reais é louco isso, percebe como o tempo passou a ser um funcionário teu? é juros sobre juros e pô, e você embolsando cada vez mais uma bola de neve né, o seu dinheiro virando uma bola de neve, bom agora eu queria falar pra vocês da INCO investimento, presta muita atenção porque eu tenho usado a INCO direto, então eu quero trazer pra vocês uma coisa que realmente é fora da curva tá, a INCO trabalha no modelo de investimentos coletivos em vários mercados um deles por exemplo é o imobiliário qual a ideia Peter? a ideia é captar recursos de vários investidores diferentes, eu, você, todo mundo e em troca usar o valor desses recursos captados, que vai ser muito dinheiro, pra que? pra construir um prédio por exemplo, e aí com isso assumem com o investidor uma dívida de renda fixa, pô Peter mas aí até eu posso fazer CDI, posso fazer poupança, bom vamos lá você empresta o teu dinheiro, eles fazem o negócio deles, ganham dinheiro e te pagam com juros pelo teu emprédio, é fácil de entender né, acho que não precisa nem explicar muito, então o que você tá perguntando agora Peter mas tá, e a vantagem? vantagem é a rentabilidade muito acima das outras que eu falei, mas olha só, vou repetir o conselho que eu sempre dou aqui pra vocês tá, lembra que qualquer investimento tem riscos qualquer investimento tem risco tá, até poupança e não é bacana você investir a carteira inteira numa coisa só, vou pegar meu dinheiro vou colocar todo ele aqui, não, não é assim ninguém faz isso, quer dizer, se faz não tá sendo inteligente, claro que pra você ter uma maior rentabilidade você tem que assumir riscos quanto mais risco mais rende pra você, mas é fundamental diversificar também ok, é fundamental então você pode diversificar uma parte da sua carteira com a INCO, e dentro da INCO ainda dá pra diversificar em vários projetos, porque a INCO né, nesse app que eu uso aqui, tem vários projetos ali que você pode escolher, ah hoje eu quero investir nesse aqui, aí você pode começar investindo em qualquer um dos projetos que estão lá combinado? então bora por exemplo prático pra você entender o que eu tô falando de rentabilidade aqui mora um negócio que vai fazer a gente chegar no milhão mais rápido né, agora que você vai entender porque que eu tô falando pra vocês, vocês vão chegar no milhão mais rápido se a gente pegar a média de rentabilidade da INCO em investimentos e todos os projetos que tem lá dentro é de incríveis 16,5% ao ano, a média eu por exemplo, desde que eu comecei a usar o app da INCO, eu não peguei nem isso eu peguei bem acima, 18 alguma coisa, sempre isso que eu pego, já peguei 21% então usando o nosso exemplo dos 500 reais em 16,5% de taxa anual a gente chegaria a um milhão em 22 anos, olha isso 22 anos e usando a média, eu usei a média ok? é como eu falei, é juros sobre juros é teu bolso crescendo igual bola de neve isso que eu não vou nem considerar máxima anual atual, que é de 21% ao ano na INCO, que eu já peguei pra vocês tá? que faria a gente chegar no milhão em 18 anos e meio não basta só ter o dinheiro e estudar galera, você precisa aplicar, você precisa ser inteligente, analisar as melhores propostas e ir pro jogo ah Peter, mas você tá esquecendo de explicar pra galera aqui no canal que depois de um tempo, depois desses anos todos, um milhão não vai significar mais nada, mas você também tá esquecendo de comentar que você não vai colocar 500 reais pra sempre, você vai colocar 500 mais pra frente, 550, 600 então esse um milhão é pra agora a gente tá simulando agora, mais pra frente se você continuar aumentando o valor do seu depósito, que é o que vai acontecer porque o dinheiro vai tendo correção, você também não vai pegar um milhão, você vai pegar um milhão e meio, dois milhões três milhões, depende muito quanto você tá colocando e por que Peter, por que que na INCO a gente ganha mais? porque é investimento coletivo, o que que acontece? você quando entra numa uma corretora de investimentos por exemplo se você coloca mais dinheiro do que o normal, às vezes a própria corretora te coloca um cara lá só pra cuidar da tua conta te dá outras possibilidades, você tem mais possibilidade de investimento porque você tá colocando mais dinheiro, ou seja quanto mais dinheiro você coloca mais possibilidades de retorno financeiro você tem, como que a gente consegue sendo meros mortais né, pois a gente vai chegar e colocar 10 milhões de reais você não vai chegar agora e colocar 2 milhões de reais você vai colocar 500 reais por exemplo só que você vai juntar com uma galera num investimento só, e essa galera vai ter essa modomia, entende? vai ter esse prestígio, esse privilégio de poder ter uma rentabilidade maior isso é muito muito legal, então voltando se na poupança é 40 anos e o CD é 25 anos, na INCO um milhão é em 18 anos, você pode chegar aí em 18 anos e ó, o tempo algum vai te esperar 18 anos passa voando, independente se você tá investindo ou não tá investindo, os 18 anos vão passar, de qualquer jeito é bem provável que você esteja vivíssimo daqui a 18 anos eu espero que sim né, então é melhor você chegar lá com o grano no bolso, eu mostrei pra vocês como é que é muito mais fácil encurtar um caminho agora basta vocês terem noção disso e seguir em frente é como eu falei no início desse vídeo aqui né, é um valor muito alto e que muita gente vê tipo muito distante mas agora você já tem meio caminho andado você tem informação, você tem as ferramentas necessárias agora é agir, concorda? olha aqui ó, tô aqui no meu aplicativo da INCO na minha conta que eu uso de teste com vocês aqui pra mostrar pra vocês, então aqui ó tô na parte inicial da INCO do meu app, vou tocar aqui embaixo em investir toquei, e aqui aparece geralmente todas as oportunidades que a gente tem pra investir geralmente tem 1, 2, 3, 4 oportunidades hoje tá aqui aparecendo essa pra mim e aqui embaixo você vê o progresso de captação quantas pessoas já começaram a colocar dinheiro aqui nesse projeto ok? você vê a rentabilidade olha, 100% do CDI mais 6% ao ano tá dando 18,84% ao ano é muito mais do que o CDI então você pode tocar aqui nesse projeto e aí você vê todos os detalhes desse projeto ok? galera agora é você baixar o app da INCO deixei o link aqui embaixo espero que você toque e já comece agora já pensar a investir e vou falar pra vocês esse aplicativo é muito fácil tô esperando você lá obrigado por esse vídeo galera espero que vocês tenham curtido comenta aqui alguma coisa alguma dúvida pra eu trazer pra vocês e aqui sempre dando dicas pra você pro teu dinheiro espero você no próximo vídeo não vou descansar até você ficar rico valeu galera